Fala galera, eu sou o Paulo GPC e hoje a gente vai dar pontapé inicial aqui para os testes com 1800X da AMD galera, o modelo Ryzen 7 aqui, 1800X é o processador top de linha hoje da AMD. Lembrando que não foi o AMD que você deu pra gente, é nós mesmos comprando esse processador, trouxemos aí de fora, foi bem difícil de trazer, mas enfim, tá aqui. E como eu disse no vídeo anterior, não tinha placa banho né galera, então eu ia ficar com a cara de besta aqui, com um processador caro e sem poder testar né, até essa é a nossa transmissão aqui no Brasil, ia demorar bastante, então queria encontrar com o pessoal da ASUS e prontamente nos ajudaram aqui galera, agradecer o Alessandro e a Carla que mandaram pra gente essa Prime X370 Pro galera, uma placa mãe bem bacana, bem completa aqui, seria o chipset top pra AMD né, eles tem o B e tem esse X também aqui, então a ASUS prontamente mandou pra gente, agradecer aí vocês dois mais uma vez por ter dado essa força, a gente conversou em 2, 3 dias eu tava aqui e agora sim a gente vai poder testar, beleza galera, então valeu ASUS Brasil por ter dado essa força pra loja, galera o teste aqui vai ser bem simplesinho, pegamos alguns jogos, a maioria com benchmark fixo galera, pra facilitar aqui os testes né. Então a primeira tomada aqui vai ser só o Ryzen 1800X, a gente não vai comparar com o processador da Intel nesse momento, vamos rodar cada um aí, ver o que achou, ver se ficou legal ou não, mas aí depois a gente vai testar os mesmos jogos em algum i7 né, que a gente acha que vai ser ali parelho né, em termos de processamento um com o outro, e aí a gente vai ver quem que ganha essa né, quem que vai se dar melhor. Lembrando que isso aqui tá muito novo velho, então tá tendo muito problema de compatibilidade com o sistema operacional, a ASUS mesmo né, vai produzir mais BIOS pra melhorar, agora a AMD já trouxe um produto que segundo eles é muito bom, então agora as desenvolvedoras né, quem produz os jogos, tudo vai ter que começar ali, moldar pra ficar legal pro sistema dele, eu acredito que vai um tempo né, eu lembro, o Bulldozer foi assim, então aqui eu acho que não vai ser diferente, beleza? Então, vamos ver se o processador é tudo isso mesmo que estão falando, e aqui vocês vão conferir todos os testes, belezinha? Então, se liga no canal que todo dia acho que a gente deve lançar mais alguns vídeos aqui e já já sai a comparação do Intel com o Ryzen 7 aqui pra gente ver como que tá, se tá bem parelho né, se o AMD tá saindo melhor, vamos ver, vamos ver qual que seria o custo-benefício pro bolso de vocês aí, pensando sempre no bolso de vocês né galera? E antes de começar o vídeo rapidinho, um GTX 1080, Ryzen 1800X, lá que eu já falei, a Prime X370 Pro que a ASUS mandou pra gente, vou falar dessa placa em outro vídeo só dela também pra vocês verem como que ela é, 16GB de memória, uma fonte de 600 fases, o sistema operacional tá carregado com um SSDzinho 120GB e temos mais uns 2 HDs ali de 1TB né, com nossos jogos, nossos backups, beleza? Então, já prolonguei bastante aqui, já falei bastante, vamos lá pro um Ryzen 1800X da AMD galera, vamos lá ver! Tchau! 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 Tchau!